A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 14 de setembro de 2019 no hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14 horas e 15 minutos. Primeiro páreo, mil metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo, um claiming da categoria C. Ultra River, número 4, 3 boas apresentações, está merecendo vencer, eu acredito que acontecerá desta vez. Vou deixar para segundo Nonato, número 3, animal com segundo lugar na grama também, 4 e 3, portanto a minha ordem, Dewey, número 1 como diferença, 4 e 3, cuidado com o número 1. Segundo páreo, mil e trezentos metros, grama, para éguas de 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas e 7 até três. Lassorella, número 3, do estúdio Red Rafa, eu a considero superior a esta turma, deve ser a vitoriosa. A escasa, número 4, do Horas do Morro, é muito veloz, cuidado aí com esta filha do Wild Event, 3 e 4, na hora meia dúzia, eu considero uma boa candidata aí a vitória também. Atropela no final, minha ordem, 3 e 4, cuidado com a meia dúzia. Terceiro páreo, mil metros, grama, claiming categoria D para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo, Kissing New, número 1, e Kiss Me Tight, número 8, devem decidir a carreira. Eu fico justamente com esta ordem, Kissing New, número 1 para primeiro, Kiss Me Tight, 8 para o complemento da exata. Das demais aqui, Miss July, número 3, filha do Sr. Julie, a Tordilha pode fazer uma boa estreia, a turma não assusta tanto assim. Outra que deve render mais é a Mameles, número 5, 1 e 8, diferenças 3 e 5. Quarto páreo, mil metros, grama, claiming categoria D para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Pietra, número 3, duas boas apresentações suficientes para que ela possa vencer. Eu vou com ela, deixando Mineápolis, número 5, do Aras Figueira do Lago, para a composição da exata 3 e 5. High Spirits Maiden, número 2, filha do Benkin, pode melhorar em pista de grama, merece ser considerada 3 e 5, diferença número 2. Quinto páreo, mil metros, grama, claiming categoria D para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Iden Agenda, número 9, foi bastante apostada na última, acabou não correspondendo. Tem aí uma colocação no gramado, eu vou com ela, deixando para a segunda expressiva, Brian, número meia dúzia do Estúdio Sion. Ela que tinha boas colocações no cristal, foi o sexto no gramado da Gávea, 9 e meia dúzia, Bia, número 1, na condução do Wagner Borges. É meu terceiro nome no páreo, 9 e meia, cuidado com a 1. Sexto páreo, 1.400 metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Denis Chip, número 9, filho do Midshipman, na condução do Leandro Henrique, está merecendo vencer. Nas últimas 3, conseguiu 1 segundo e 2 terceiros lugares. Eu vou deixar Kwai Malakwai, número 5, do Aras Doce Vale, para segundo. Filho do Puribeck, mãe Juan Norman, muito raçudo, deve fazer uma boa estreia. 9 e 5, portanto, a minha ordem, versado 1, pensionista do Júlio César Sampaio, como diferença. Vejo possibilidades ainda neste Neto Ernesto, número 7. 9 e 5, diferenças 1 e 7. Sétimo páreo, 1.300 metros, grama, para produtos de 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas. Farro, número 2. Nas últimas 4 apresentações, foram 3 segundos lugares, está merecendo uma vitória, pode ser desta vez. Eu vou deixar Paris, Texas, número 4, para segunda. Ele volta de Cidade Jardim, onde conseguiu uma colocação por lá. 2 e 4, a minha ordem. Xin Tong, número 1, um bom nome aí para complemento de trifeta, 2 e 4, diferença número 1. Oitavo páreo, 1.400 metros, grama, para produtos de 3 anos sem vitória e páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Royal Ship, número 10, fez duas boas corridas na Areia da Gávea, vai tentar o gramado, é Neto do Val Royal, deve melhorar muito em pista de grama. Vai ser o meu escolhido, deixo com K, número 5, para a formação da exata 10 e 5. Uma boa pedida aí para você que vai fazer o seu super bet em suas acumuladas, essa 10 e 5. Dos demais, Holy Time, número 2, do Ara Sweet Carol, Masterchef 4, do Figueira do Lago, também podem surpreender, merecem ser considerados. 10 e 5, diferenças 2 e 4. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.400 metros, grama, destinado a produtos de 6 anos até 3 vitórias, 7 anos até 4 no Rio ou em São Paulo. O Jubilado, número 4, é mais um caso aí de animal que está merecendo uma vitória. Nas últimas 3 corridas ele formou a dupla, tanto na grama quanto na areia, enfim, vive um bom momento esse Neto do Royal Academy. Eu vou com ele, deixando o Don Juan, número 9, para segundo, melhorou e muito em relação às apresentações anteriores. Ele não vinha muito bem, foi um bom quarto lugar, animal que nós sabemos que tem potencial. E ele voltou a mostrar uma parte desse potencial na última corrida. 4 e 9, a minha ordem. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 14 de setembro de 2019 no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br E nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline e youtube.com.br turfonline1 Inscreva-se no nosso canal a todos. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.